Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Frodo do TryHardSmash, e hoje eu quero explicar para vocês como vai funcionar a Copa do Brasil de Times de Super Smash Bros. Ultimate, que começa agora, na segunda-feira, dia 15. São 24 equipes que vão se enfrentar num formato parecido com a Copa do Mundo de Futebol. Elas vão ser divididas em 8 grupos, para cada grupo vai passar uma equipe que vai compor um top 8, uma chave mata-mata com disputa de terceiro lugar. Mas tá bom, a chave é fácil de entender, que nem o futebol, ok? E como vai ser a disputa em si? Bom, cada time tem 5 jogadores, e cada um desses jogadores vai jogar o melhor de 5. Mesmo que role um 3x0, vai ter 5 partidas, os 5 jogadores de cada time vão jogar uma vez, até o 5x0, ou 3x2, 4x1, não sei. A moral da história é que, depois da fase de grupos, o time vai poder pontuar qualquer valor entre 0 e 10. E é essa pontuação que vai decidir quem avança para o top 8. A primeira partida entre os times, eles vão escolher um representante, a cegas. Então, minha equipe vai lá, manda eu, o adversário escolhe quem que vai me enfrentar, sem saber que sou eu que vou jogar. Terminando essa partida, quem vencer, nomeia quem vai substituir, e daí o time que perdeu, vai dar o counterpick do jogador. Então, além do formato MD5, que a gente conhece do Frostbite 2020, com David Stupid Rule, counterpick de stage, counterpick de personagem, a gente vai ter também essa mecânica do counterpick de player, que é muito importante. Vai fazer parte do novo meta que a gente está propondo, com a Copa do Brasil de times de Super Smash Bros Ultimate. Eu espero ver vocês todos na segunda-feira ali. A gente começa agora dia 15. A gente vai ter jogo segunda, terça, quinta e sexta, às sete e às nove. Cada grupo vai ter uma partida por semana. Então, como são três equipes em cada grupo, toda equipe vai ficar uma semana que não vai jogar. Pode ser na primeira, pode ser na segunda, ou pode ser na terceira. Vai depender do sorteio da ordem das partidas, que vai ser feito agora, na sexta-feira, dia 12. Qualquer dúvida que vocês tenham aí, vocês podem deixar aqui nos comentários. Facebook, Twitter, não sei onde é que você está vendo esse vídeo. Siga a gente lá no Twitch, é arroba TryHardSmash. Em qualquer rede social que você procurar, você vai achar a gente. Pode mandar lá uma mensagem, se tiver alguma dúvida. Deixa seu feedback aqui no comentário. E eu quero agradecer também a todas as outras equipes, além do TryHard, que estão participando desse grande projeto. A gente tem aí a Team Dash, a Team SpotDod, a Team Polygon, a Aliança Delfino, a Toilet Squad, a Wasp, a Fusion e nós da TryHard. Além do apoio que a gente vai ter do pessoal da Beyond the Summit Brasil. Muito obrigado, pessoal da Beyond the Summit Brasil, pela oportunidade. A gente vai estar fazendo várias dessas transições, não todas, pelo canal do Beyond the Summit. E vamos ver, compartilha com os amigos aí, manda seguir nós, manda seguir a BTS, fala para seguir a sua cena vocal de Smash Bros. Vamos crescer a comunidade, vamos produzir cada vez mais conteúdo. E de agora, pelas próximas cinco semanas, tenha certeza que o que não vai faltar é Smash para você acompanhar. Até segunda, galera!